Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo Pichiori da Silveira, este é o Resenha Florense, coluna do site Empora do Direito e já chegamos à nossa sexta edição, sexta resenha, sexto livro comentado. O livro de hoje é do meu querido amigo Alexandre Senra, A Coisa Julgada no Código de Processo Civil de 2015 com o subtítulo Premissas, Conceitos, Momento de Formação e Suportes Fáticos. Antes de analisar a obra, queria fazer uma ponderação interessante aqui. Como eu disse logo no começo da resenha, o Senra é uma prova viva, mais uma delas, de uma teoria que eu venho construindo aí ao longo do tempo. Qual teoria é essa? A de que vale a pena, antes de ingressar em um mestrado ou mesmo em um doutorado, amadurecer um pouquinho as ideias e crescer academicamente antes de meter a louca e entrar em qualquer programa de pós-graduação em Estreito de Ciência. Por que eu digo isso? O Senra se formou em 2004 na UERJ, ou como diziam os cariocas, UERJ. Brincadeiras à parte, foi só em 2014, dez anos depois, que ele ingressou num programa de pós-graduação em Estreito do Censo, mais precisamente da Universidade Federal do Espírito Santo, num programa específico de Direito Processual Civil, com a orientação do grande Rodrigo Reis Mazei, um excelente processualista, e isso mostra como é importante amadurecer. O Senra, como eu disse também na minha resenha, se tornou um mestre no sentido ôntico da palavra, ele não é portador apenas de um diploma dizendo que ele é mestre, na verdade ele é um mestre na essência mesmo, ele é um mestre num patamar ontológico, no ser, tanto que essa obra prova a profundidade, a verticalidade da dissertação do Senra, que é, como eu carinhosamente apelidei na resenha e entre os colegas da Associação Brasileira de Direito Processual, um monumento analítico. Não é uma obra, sinceramente, não é uma obra para iniciantes, não é uma obra fácil, é preciso ter certa maturidade epistemológica para adentrar num livro dessa magnitude aqui. Realmente difícil de ler no bom sentido, isso não é um... eu não estou aqui criticando negativamente, eu estou fazendo uma análise muito objetiva da obra, tá? Não é fácil de ler, porque você tem que entender todas as premissas do autor para chegar adequadamente às suas conclusões. E de ponta a ponta ele é um analítico, ele quer mostrar todo o significado empregado nas palavras, às vezes, e aí eu tenho que ser sincero, a leitura fica um pouco cansativa, não falo isso de maneira alguma para criticar negativamente a obra, mas, de fato, é cansativo, o livro é um pouco cansativo em determinada altura, porque ele faz algumas digressões em outros institutos do direito para relacioná-los com a coisa julgada. Por exemplo, tem uma hora aqui que ele faz uma diferenciação de prescrição e decadência, parece que você está lendo um livro de direito civil, uma parte geral, mas ele só quer mostrar bem as premissas dele, é como se ele fosse um arquiteto de uma casa e ele quisesse mostrar todo o metro quadrado possível, aliás, todo o metro quadrado da casa em todos os seus detalhes para terceiros. Então, não é uma obra fácil de ler, repito, mas é digna de elogio. Eu cresci muito lendo a obra, valeu muito a pena. Como eu disse, não é para iniciantes, se você é graduando, não sei se é de bom ou vitre começar com uma obra dessa aqui para estudar coisa julgada, talvez valha a pena pegar um pouco os manuais e depois chegar na obra dele, mas para quem quer ser processualista e para quem se diz processualista, eu me atrevo a dizer que esse livro já é leitura obrigatória. Creio que não há no mercado jurídico, no mercado editorial jurídico, não há nada similar construído ao tempo do Código de 2015, pelo menos não por enquanto, não que eu tenha visto por aí. Pode até haver outra coisa mais didática, mas em termos analíticos e em termos de verticalidade vai ser difícil ganhar desse livro do Senra. Não é um livro raso, pelo contrário, é um livro profundo, sério e dogmático e até especulativo, portanto filosófico, sobre a coisa julgada. Superado esses elogios e críticas, no bom sentido, eu tenho que explicar aqui para vocês a estrutura da obra. O Senra dividiu a obra, e eu gostei muito disso, em duas partes. Uma primeira parte não é muito longa, mas ele mostra as suas premissas de estudo. E eu já gostei logo de começo que ele parte das premissas da teoria do fato jurídico de Marcos Bernardes de Mello. Ele diz que não se inspira muito em Pontes de Miranda, pelo menos foi o que ele me confidenciou, que é autor de uma teoria do fato jurídico, mas por outro lado ele diz seguir Marcos Bernardes de Mello. A meu ver, ele indiretamente segue muito Pontes de Miranda, até porque Marcos Bernardes de Mello é um ponteano. Mas, eu até expliquei isso na resenha, basicamente a premissa do Senra é a de que nós temos um mundo fático, bruto, óntico e um mundo do direito, que seria o mundo dos fatos jurídicos. E os fatos jurídicos, em sua maioria existem, são válidos e logram ou não eficácia. Uma compra e venda, por exemplo, é um negócio jurídico e, portanto, um fato jurídico. Uma adoção é um ato jurídico estrito senso e, portanto, um fato jurídico. O tempo passando em si é um fato bruto, mas que pode interessar ao direito, por exemplo, quando uma prescrição afeta uma pretensão e aí o tempo ingressa no mundo jurídico como fato jurídico estrito senso. Eu citei aqui, indiretamente, a classificação proposta por Marcos Bernardes de Mello, segundo o qual há fatos brutos e, portanto, não jurídicos, digamos assim, e fatos jurídicos lato senso. Os fatos jurídicos lato senso se desmembram em fatos jurídicos estrito senso, desculpem, estrito senso, em ato fato e em atos lato senso. Os atos jurídicos lato senso, por sua vez, desmembram-se em atos jurídicos estrito senso, onde, basicamente, as partes não podem manejar os efeitos jurídicos, daí decorrentes, e em negócios jurídicos, onde as partes podem livremente dispor sobre questões eficaciais do negócio. Exemplo, condição, termo, encargo, certo? Essa é a premissa do Senra. Há outras considerações, mas aqui na resenha ficaria um pouco longo demais querer expor todas as suas premissas. Mas, basicamente, é isso aqui. Ele quer examinar a coisa julgada sob o viés da teoria do fato jurídico, mais precisamente, segundo a obra de Marcos Bernardes de Mello, que, como se sabe, escreveu três volumes para discorrer sobre fato jurídico. Curiosamente, cada volume foi feito para cada plano do fato jurídico, de existência, de validade e de eficácia. Dizem que ele faria um segundo tomo do terceiro volume, então ele faria mais um tomo do plano de eficácia, mas, até hoje, esse tomo não foi escrito. E eu falei no começo da exposição, o salve o melhor juízo, que, na maioria das vezes, os fatos jurídicos têm, têm neles a existência e a validade e eficácia. Alguns fatos jurídicos, porém, não demandam análise do plano de validade. Exemplo, a morte. A morte, por exemplo, abre a sucessão. A morte em si é um fato bruto, mas que interessa o direito ao abrir a sucessão. Mas, veja, no plano existencial da morte não se analisa a validade. Não faz sentido falar em morte nula, por exemplo, ou anulável. É até uma aberração lógica pensar nisso. Portanto, na morte só se analisa o plano existencial e o plano eficacial. Mas, na maioria das vezes, há sim existência, validade e eficácia. Pois bem, essas são as premissas basilares do Alexandre Senra. E aí, na segunda parte da obra, ele se... Ele... Que aí começa mesmo a... Como dizem, né? Uma obra de fôlego. É aqui que o Senra realmente aprofunda. Sem perder de vista essas premissas teóricas que ele expõe na primeira parte e Salve o Melhor Juízo em três capítulos. Eu mostrei isso na resenha. Qual é o primeiro capítulo propriamente dito sobre coisa julgada? E, portanto, o primeiro capítulo da segunda parte do livro é o assim chamado Os Conceitos de Coisa Julgada. É o quarto capítulo da obra, o primeiro capítulo da segunda parte. E aí ele pinça... Dentro dos vários conceitos construídos, ele pinça três para trabalhar criticamente com eles. Ele pegou o conceito do Helwig, do Barbosa Moreira e do Liebman. Na nossa resenha eu coloquei didaticamente uma exposição, um desenho, até com a face desses juristas, mostrando que o Helwig defendia a coisa julgada como efeito. O Barbosa Moreira defendia a coisa julgada como situação jurídica. E o Liebman defendeu a coisa julgada como qualidade. Posteriormente, todos sabemos, ou pelo menos alguns sabem, Barbosa Moreira criticou bastante as propostas de Liebman em um paper que ficou muito famoso, ainda e sempre, sobre a coisa julgada. Eu esqueci o título, mas é mais ou menos por aí. E aí ele mostra as divergências entre esses autores e também as coincidências entre eles. Basicamente, diz Senra que, apesar de haver divergências, e já já vou falar disso, a verdade é que esses posicionamentos concentram, e os outros também, os outros conceitos de coisa julgada, concentram alguns caracteres em comum, que seriam os seguintes. Nenhuma teoria, diz Senra, nega a íntima relação entre coisa julgada e imutabilidade e indiscutibilidade. Além disso, nenhuma dessas teorias negam. Aliás, todas essas teorias, essas teorias, desculpa, estendem, desculpa, entendem que a coisa julgada surge com o trânsito em julgado. Então, esses seriam os pontos em comum. E aí, existem, naturalmente, as divergências entre essas teorias. Quais seriam as divergências entre Helwig, Barbosa Moreira e Liebman? Primeiro, a forma pela qual essas teorias respondem à pergunta o que seria a coisa julgada? E segundo, a forma pela qual essas teorias respondem quais seriam os limites sobre os quais se estendem os caracteres da imutabilidade e da indiscutibilidade. e sobre todo esse capítulo quarto, o Senra mostra como essas teorias se desenvolveram e aqui ele escreve muito bem e a única consideração crítica que eu faria é que, em determinado momento, só se eu entender, só se eu estiver equivocado, ele chama a teoria do Helwig de teoria alemã e a do Liebman de teoria italiana. Eu não sei se eu me arriscaria nessas nomenclaturas porque você não pode reduzir toda a processualística italiana sobre coisa julgada e, portanto, toda a construção italiana sobre coisa julgada apenas em Liebman, assim como não se pode reduzir toda a produção alemã de coisa julgada em Helwig. Na Itália, por exemplo, o Alório se atreveu a discutir com Liebman e, na Alemanha, naturalmente, outros autores adentraram nessa discussão sobre coisa julgada. É a única consideração crítica que eu faria aqui com a obra do Senra. Além disso, não consta da bibliografia do Senra nenhuma consulta direta à obra de Helwig. Quem fez isso, por exemplo, foi Jonathan Doerling Darcy numa revista chamada Cadernos de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa obra do Helwig, consultada por esse autor que eu acabei de mencionar, é assim intitulada Wessen und Subjektiv Begrenzung der Restkraft, que seria, mais ou menos, essência e alcance subjetivo da coisa julgada em uma tradução livre. Enfim, não dá, repito, para reduzir toda a processualística italiana a um autor, nem toda a processualística alemã a outro autor, mas ele fez isso, talvez, por questões didáticas. E aí, ele se filia, ele disse se filiar à concepção do Barbosa Moreira. Pelo menos, é o que consta. por exemplo, na página 88, na página 91, na página 96 e na página 145 do seu livro. Isso está bem claro. Depois, ele mostra a sua posição, o seu enquadramento teórico, em situar a coisa julgada no plano de uma teoria material ou no plano de uma teoria processual. É bem verdade que essa divisão não é muito muito bem heterogênea entre si. Eu até lembrei nas minhas aulas aqui do YouTube, quando eu falo de jurisdição, eu comento as teorias unitária e dualista da jurisdição. E não dá, elas não são bem separadas. é uma divisão puramente didática. E ele até mostra que, por exemplo, o Juan Monteiro Aroca, não sei se é assim que fala o nome dele, ele situa um autor, agora eu não tenho aqui comigo, infelizmente, mas ele situa um autor como um teórico do lado da teoria processual da coisa julgada. E ele já viu outros autores situando o mesmíssimo autor no lado da teoria do direito material da coisa julgada. Então, a coisa não é muito bem unânime na doutrina. Mas ele diz que essa divisão é perfeitamente possível desde que as suas premissas sejam respeitadas e bem exibidas. E ele faz isso na sua obra mantendo a sua coerência analítica. Então, essa parte também eu achei muito interessante. Outra coisa que eu gostei da obra dele é o que eu coloquei aqui na nossa resenha como o mito da preclusão máxima. Autores como Tereza Alvim dizem que a coisa julgada seria a preclusão máxima de um processo. E há vários outros processualistas de idêntico calibre da grande Tereza Alvim que fazem esse jogo de palavra também. Esse jogo retórico, eu diria. E o Senra critica bastante esse tipo de colocação argumentando que ela não não se sustenta diante de classificações já construídas sobre a preclusão. Existem preclusões lógicas, consumativas, temporais e para alguns autores punitivas. E essas classificações, esse jogo de gênero e espécie não se adapta bem ao fenômeno da coisa julgada. Além disso, a depender da teoria que se adotar quanto a coisa julgada, como por exemplo Liebman de Senra, não é possível coadunar bem essa esse jogo entre preclusão máxima e coisa julgada. E aí até eu até conversei com o Senra sobre isso. O que seria preclusão mínima? Então, talvez seja o caso realmente de parar com esse jargão e de respeitar um metalinguajar científico adequado para o processo civil. Só para constar, não foi só Senra que criticou isso. Ada Pelegrini Greenover também trouxe uma consideração crítica sobre esse tipo de construção dogmática vinculando a coisa julgada a uma preclusão máxima. Finalmente, para encerrar nossa resenha que já está um pouco longa, até porque o livro é muito difícil, eu estou tentando sintetizar aqui 340 e poucas páginas de pura analítica, o livro é muito denso, o Senra se propõe ainda a discutir qual seria o momento de formação da coisa julgada. E é nesse momento que ele trouxe uma frase que me chamou muita atenção, aqui agora já estou falando do capítulo 5º da obra, uma frase que me chamou muita atenção e que me levou a uma discussão com ele próprio, com o Senra, e com um processualista pernambucano chamado Roberto Pinheiros Campos Gouveia Filho, um excelente processualista que entende muito de teoria do fato jurídico, de Pontes de Miranda, etc. Já leu quase tudo de Pontes de Miranda, Roberto é realmente brilhante. E aí, a frase que me chamou a atenção do Senra é assim, Trânsito em julgado é o momento processual a partir do qual o conteúdo de um pronunciamento decisório ou ao menos de um de seus capítulos torna-se não mais sujeito a modificações no mesmo processo. Até aí, tudo bem. Concordo. Mas logo depois ele diz o seguinte, o trânsito em julgado não é um fato jurídico nem um efeito jurídico. Isso me causou certa estranheza. Eu ainda, sinceramente, eu ainda não entendi essa colocação do Senra embora eu tenha conversado com ele, citei o que ele me disse na resenha, tentei extrair o máximo aqui da obra, li, reli e ainda não cheguei a uma conclusão muito sólida. Mas eu expus, eu coloquei na nossa resenha as premissas e as conclusões do Senra e do próprio Roberto Campos Gouveia Filho que concorda com o Senra nesse sentido. Só para constar, tem um CPC comentário de vários autores, uma obra coletiva, na qual eu escrevi, inclusive, com o meu querido amigo Rafael Veríssimo, esse CPC comentário foi publicado pela editora Lu Auri, lá de São Paulo. E nesse código comentário, mais precisamente no segundo tomo, deixa eu ver se eu não estou equivocado, é isso, no segundo tomo, ao comentar o artigo 520, o Roberto Campos Gouveia Filho trouxe justamente considerações que se coadunam com o que o Senra diz nesse livro aqui. Eu citei esse trecho na nossa resenha, se você tiver curiosidade, leia aí. Mas o Senra trouxe as razões pelas quais ele acredita que essa frase está correta, não é? Repito, o trânsito em julgado não é um fato jurídico nem é um efeito jurídico. E eu ainda não consegui desmembrar o trânsito em julgado da teoria do fato jurídico. eu enxergo ou como um feixe existencial autônomo de um fato jurídico ou ao menos e aí, portanto, se for um feixe existencial com efeitos próprios ou ainda como um efeito próprio de algo, de algum fato jurídico. Mas eu estou tentando entender o que o Senra quer dizer. Acho que seria mais ou menos assim, a certidão em si não é nada, mas o ato de certificar é um fato jurídico. O que ele quer dizer talvez seja o seguinte, sentença não é fato jurídico, mas o ato sentenciar é fato jurídico. Acho que é por aí, mas repito, é uma questão analítica muito profunda e até fui honesto na nossa resenha. Não cheguei a uma consideração segura sobre isso, pelo menos não por enquanto. E, finalmente, agora para acabar mesmo, o sexto capítulo é chamado Suportes Fáticos da Coisa Julgada. E aqui é de uma coisa assim, é genial. Ele varre o Código de Processo Civil desde a sentença, desde o ato decisional que homologa uma autocomposição até uma expedição de mandado monitório, tudo, tudo. Ele pega todo o CPC para mostrar o que faz ou não coisa julgada, por quê, e o que está próximo ou não de suas premissas analíticas. Esse sexto capítulo talvez seja, sinceramente, o mais cansativo de todos eles, mas não deixa de ser interessante e mostra assim, é impressionante como daqui até aqui o livro é bem amarrado, o livro ele não parece ter contradições internas e como eu digo, é um monumento analítico essa obra aqui do meu querido amigo Senra. Finalmente, eu não citei isso, mas está na nossa resenha, há uma pequena divergência entre o Roberto Campos Goveia Filho e o Senra sobre a natureza jurídica do ato que deixa de conhecer um recurso. Qual seria a natureza jurídica dessa decisão? Eu trabalhei mais brevemente esse assunto na minha obra sobre a ação recisória, mas o Senra aprofunda bastante aqui e ele se ancora claramente em Fred Didier com o qual discorda Roberto Campos Goveia Filho. É dizer, por um lado, o Senra convenceu Roberto Campos Goveia Filho nesse ponto sobre o trânsito em julgado não ser um fato jurídico nem um elemento eficacial, mas por outro lado ele não convenceu ainda Roberto Campos Goveia Filho sobre essas questões envolvendo a natureza jurídica da admissibilidade recursal da decisão que conhece ou desconhece um recurso. Essa é a nossa resenha. O tempo do vídeo é proporcional ao tempo que eu gastei para fazer a resenha e ao tempo que eu gastei para entender esse livro aqui, se é que eu entendi, eu vou ter que reler. Confesso, Liz, que tive que tomar um pouco de Red Bull para puxar umas duas madrugadas para conseguir ler um pouco mais. Como eu tenho prazo ir para o Hora do Direito, eu tenho que ler um livro por semana e esse aqui seguramente foi o mais difícil até agora da nossa resenha. Isso que eu já li aqui com vocês, Miguel Reale, Hans Welsel, Adriano Soares da Costa e Ovidio Araújo Baptista da Silva. Seguramente esse é o livro mais difícil e vai ser difícil superá-lo aqui no Resenha Forense. Vai ser difícil encontrar algum livro tão ou mais difícil quanto esse aqui. Um monstro analítico, uma obra muito bem feita. Repito, não é para iniciantes, mas é uma leitura obrigatória a todos os processualistas do Brasil e mostra bem aí a grandeza da nova geração de processualistas que surge entre nós. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o próprio Senra tenha gostado das nossas colocações e é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo. Não deixem de... não deixa você aí de ler a nossa resenha e até sexta que vem. Tchau, pessoal.